. 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 O mundo depois da bomba à toa. Tudo laranja. Depois que você vê na realidade ali, parece que fica brilhante, gente. O mundo fica limpo, claro. Está amarelo não para você? Está amarelo, mas está legal. Agora olha o mundo real para você ver. Fica sem cor, parece. É, que coisa estranha. Bora, curti? Bora. Se divertir. Agora. Falou? Falou. 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 Obrigado.